Oi, gente. Então, bora lá. Já tô aqui com o tablet e... Aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar a tela maior. Aqui, ó, gente. Olha isso aqui. Esses aqui é a coleção nova. Peraí, deixa eu voltar aqui, desde o começo. Peraí. Ó, olha aqui, ó. Essas aqui são os novos esmaltes da Avon. São quatro cores. Olha que lindos. E aí, vamos ver aqui o swatch. Vamos reagir aqui ao vídeo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. A primeira cor é o rosinha chique. Vamos ver aqui, ó. Gente, aqui, ó. Primeira cor. O rosinha chique, olha. Aplicando. Deixa eu virar aqui. Eu quero ver também. Eita, tá muito baixo aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Deixa eu colocar mais pra cá certinho. Olha que lindo. O que vocês acharam? Eu gostei dessa cor, tá, gente? Ó. Rosinha. Chique. Essa cor eu gostei. Vou adquirir. Muito linda essa cor. Agora, pra fazer o comparativo, deixa eu passar pra frente. A próxima cor... Nossa, eu achei linda essa cor aqui. Pera aí, deixa eu voltar aqui. A próxima... Pera aí. Ai, gente. Não tô... Pera aí. Deixa eu voltar. O que ela vai fazer? Vai informar agora a segunda cor. A próxima é creme de papaya. Gente, olha que lindo essa cor. Esse creme de papaya. Eu achei linda essa cor. Também. É um laranja, sabe? Ai, não sei, gente. Não sei descrever. Eu gostei muito dele. Eu achei ele... Ai, sei lá. É meio opaco. Não, não é opaco. Como é que... Meio claro, gente. É um laranja meio claro, meio abóbora, né? Não sei. Só sei que eu gostei. E sim, eu vou adquirir essa cor também. Eu achei linda essa cor. Achei linda, linda, linda. Agora, tem os comparativos que eu não... Gente, já reparou que a Avon, ela não faz os esmaltes dela nunca igual, parecido com nada? É sempre o único, né? É sempre algo único. Agora, o próximo é o... Pera aí. Deixa eu ver aqui. É... Verde Relax. Olha esse... Lógico que eu amei essa cor, né, gente? Olha que cor linda. Ai, gente, eu amei essa cor também. Achei perfeito. Ele é um verde... Um verde musgo, né? Não, o verde musgo é mais escuro, gente. É um verde... Ai, sei lá, gente. Eu... Eu gostei dessa cor. Não sei descrever cores. Não sei descrever cheiros também, gente. É muito linda essa cor também. Gostei bastante. Olha que linda. Olha que linda essa cor, gente. Eu achei lindo. Lindo. Ah, ela tá fazendo comparativo. Mas eu não vou... Coisa aqui. Deixa eu colocar mais pra frente. Ai, gente. E tem um metalizado. Um cintilante. Olha. Esse daqui. Qual que é o nome do cintilante? Esse daqui é Rosé... Rosé Gold? É, Rosé Gold. Rosé Gold. Olha que lindo, gente. Perfeito. Perfeito, 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 gente. Perfeito. Gostei muito dele. Pera aí, gente, que o meu cachorro quer entrar. Aqui, gente. Voltando. Olha que lindo. Ai, gente. Muito linda essa cor. Olha que lindo. Quero tudo. Olha que lindo, gente. Então, o que vocês acharam dessa coleção? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Gostou, não gostou? Vai comprar, não vai comprar? Eu gostei das quatro cores, né? Dessa coleção, eu gostei. Espero que quando, ano que vem, tenha ainda disponível. Sempre eu acho, né? Sempre eu acho. Se eu não achar lá na Viela, eu acho na... Eu acho no Shope, né? No Shope, no Mercado Livre, no Amazon. Sempre acham os esmaltes. Eu gostei dos quatro tons de cores, então eu achei diferente. Até apesar daquele rosinha, né? Rosinha, é... Deixa eu ver o que eu nomei certinho. Rosinha chique. Eu gostei dele. Eu achei linda a cor. Bem delicada. Achei lindo, olha. O verde musgo também. Olha que lindo as cores, gente. Olha esse papaya. Creme de papaya. Eu achei lindo. Todos esses esmaltes eu gostei. E aí, gente? Vocês gostaram? Deixa aí no comentário que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E é isso. Por hoje é só os vídeos. Beijos. Até. Tchau. Ah, quem fala nisso, amanhã eu vou... Depois que eu terminar de trabalhar, eu vou ter que resolver umas coisas na rua. E aí eu vou lá na Viela, porque o que acontece? Minha mãe vai viajar, né? Vai fazer uma viagem e que ela vai lá pra terra dela, que ela é do Beném do Pará. E eu tenho uma prima que ela gosta de esmaltes, então eu vou comprar um presentinho pra ela da Avon. Vou comprar uns esmaltes da Avon. Eu tenho aqui um castelo encantado. Eu vou dar um castelo encantado, que minha tia gostou do esmalte. Eu tenho um fechado. Eu vou dar um pra ela. Vou dar um desse. E aí eu vou comprar uns esmaltes da Avon. E é isso, gente. Aí qualquer coisa, talvez eu mostre, tá? Minha certeza. Mas é sobre. Eu vou comprar pros outros, né? Não vou comprar pra mim. Mas tudo bem. Mas é sobre. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!